É difícil pra você quando o seu filho tem crises no meio da rua, quando ele começa a fazer uma birra e a gente recebe aqueles olhares de pessoas ao redor, um olhar de recriminação, de julgamento, de falta de empatia, de falta de educação. Então vamos pensar juntos no vídeo de hoje o que a gente pode fazer. Como é difícil, né? Quando o nosso filho tá desorganizado, nós estamos nervosos, a gente quer resolver rápido aquela situação, quer melhorar, quer que nossos filhos se sintam melhores e, além de tudo, a gente ainda tem que lidar com o olhar e a recriminação do outro por acima da gente e, às vezes, até alguns comentários do tipo Nossa! Ou você vê pessoas comentando entre elas, se fosse meu filho, né? Eu já estive desse outro lado, eu costumava ser a mãe perfeita que sabia a resposta e o que fazer em todas essas situações até eu ter meu primeiro filho. E agora eu tô do outro lado, do lado da mãe, que de vez em quando tem um filho que se desorganiza na rua também. E eu tava pensando sobre isso na nossa última discussão na mentoria, junto com as coordenadoras que fazem os atendimentos online. E uma mãe tava sofrendo muito com essa questão. E a terapeuta que tava conversando, a Pathy, acabou de passar por um tratamento de câncer e ela ficou totalmente sem cabelo, sem sobrancelhas. E ela disse pra mãe, eu entendo o que você tá passando, o que você tá me dizendo, porque eu também tava passando por isso, até pouco tempo atrás. Agora meus cabelinhos estão voltando a nascer, ela tá ótima, graças a Deus. Mas eu tinha muito esse olhar das pessoas. E aí eu percebi e discuti muito na minha terapia que esse olhar dos outros que não conseguiam me encarar, que não queriam ficar perto de mim, na verdade, era uma dificuldade dessas pessoas e encarar uma possibilidade de morte, encarar uma possibilidade de doença grave, de sofrimento. Por isso que elas não conseguiam, porque isso atingia em algum lugar e fazia elas se sentirem mal. E a mesma coisa, eu entendo, que é quando a gente recebe esses olhares de recriminação, quando os nossos filhos estão fazendo algum comportamento disruptivo na rua, no chão, nas lojas. A pessoa que tá do outro lado não consegue suportar a angústia de ver uma criança desse jeito, porque provavelmente ela não recebeu esse carinho, afeto e amor quando ela era pequena. Aquilo incomoda e atinge ela em algum lugar que perturba completamente. Porque concorda comigo que se ela tivesse feliz, bem resolvida, ela olharia praquilo e tentaria ajudar, ou tentaria ter, no mínimo, uma empatia. Tentaria, no mínimo, ficar quieta, ficar na dela e torcer pra que aquela situação se resolvesse mais rápido. Mas não, aquilo atinge ela e enerva ela de uma maneira que ela precisa criticar, que ela precisa condenar, que ela precisa pôr aquilo pra fora. Acho que tem alguma coisa errada com essa outra pessoa. Então o que nós podemos fazer no lugar das mães que estão ali naquele momento com os filhos desorganizados? Acho que duas coisas. A primeira delas é desejar que essa outra pessoa tenha menos sofrimento, porque aquilo tá atingindo ela em lugares que tão fazendo ela reviver situações que podem ter sido muito difíceis pra ela quando ela era criança. E ter compaixão, desejar que ela seja feliz. E uma segunda coisa é a gente pedir com educação, por favor, você me dá licença? Eu tô tentando organizar meu filho. Por favor, você poderia parar de me olhar? Por favor, você pode parar de falar sobre nós e voltar a comer a sua comida? Pede com educação, coloca um limite e diga que aquilo, aqui, você não quer pra você. E a parte mais importante de tudo isso é a própria criança que tá desorganizada. E a gente também precisa conseguir se acalmar pra olhar pra ele, porque é uma criança que não tá conseguindo se comunicar de uma maneira mais adequada, que não tá conseguindo negociar de uma maneira mais assertiva, que tá em sofrimento. Ele não tá fazendo aquilo pra te provocar, pra te atingir, pra te desautorizar na frente das pessoas. Ele nem entende, a criança ainda nem tem cognição pra entender essa situação toda que a gente se coloca. E o melhor que a gente tem a fazer nesse momento é, com muita calma, esperar essa crise passar. Proteger a criança pra que ela não se machuque, nem machuque outras pessoas. E tente só esperar. Esperar, sem tentar, com pressa e com nervosismo, satisfazer o que os outros esperam que você faça. Sem dar broncas, sem brigar, que é o que os outros gostariam que você fizesse. Só respeita, acolhe e espera essa crise se abrandar. E também, mostre pra criança, explique pra ela de uma maneira que ela consiga entender o que é possível, o que não é possível, qual é o limite claro pra aquela situação. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você tem mais ideias, coloca aqui nos comentários, porque muitas pessoas podem ser beneficiadas com as suas ideias também. Se inscreve no canal e dá um joinha, se você achou ele importante. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.